Havia um cego que pedia esmolas à entrada do viaduto do chá em São Paulo. Todos os dias passava por ele, de manhã e à noite, um publicitário, que dava a ele alguns centavos no seu chapéu de pedinte. O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase Cego de nascimento, uma esmola, por favor. Certa manhã, o publicitário teve uma ideia. Virou o letreiro do cego, ao contrário, e escreveu uma outra frase. E à noite, quando o publicitário passou ali, ele perguntou ao cego como tinha sido o seu dia. E o cego então disse para ele, Olha, até parece mentira, mas hoje foi um dia extraordinário. Todos os que passavam por mim deixavam alguma coisa. Afinal de contas, o que o senhor escreveu no meu letreiro, no meu cartaz? O publicitário havia escrito uma frase curta, breve, mas convincente. A frase era Em breve chegará a primavera, e eu não poderei vê-la. Em breve chegará a primavera, e eu não poderei vê-la. Sabe, a maioria das vezes não é tanto o que você diz, Mas como você diz, precisamos ter cuidado com o nosso falar com as pessoas, pois a nossa palavra pode ter um peso positivo ou negativo naquilo que você quer verdadeiramente dizer. É a arte de se comunicar, se comunicar bem. Por isso, a pergunta, como você costuma falar com as pessoas, se comunicar? Será que as pessoas estão entendendo a mensagem que você quer passar? Às vezes precisamos compreender isso. Voltando à historinha, né? Ele não estava mentindo quando ele escreveu Sou cego de nascença, me deu uma esmola. Mas, um homem percebeu que talvez esta verdade dita com outras palavras poderia tocar mais o coração das pessoas. E aí, então, ele vira aquele cartaz e escreve Em breve chegará a primavera, e eu não poderei vê-la. Então, quer dizer, ele continuou dizendo que era cego Mas, ao mesmo tempo, trouxe aqui uma realidade quase que poética, né? Ou seja, fazendo quem enxerga perceber a graça que a pessoa tem e, às vezes, não percebe, não valoriza Que é poder ver a primavera, ver as flores, ver o colorido Trazendo para a nossa vida, a vida de família, não é? Às vezes, a comunicação em família é falha Você está querendo dizer uma coisa, o outro está entendendo outra E, às vezes, o que você diz, dependendo da maneira que você diz Você não vai alcançar aquilo que você gostaria Com as suas palavras Então, muitas vezes, é isso que a gente tem que procurar olhar em nós É uma verdadeira arte, né? A comunicação Os publicitários, os marqueteiros Que o digam Mas a gente que não entende Pelo menos alguma coisinha A gente tem que saber Aprendendo, às vezes, com a própria vida Os próprios erros, né? Quando a gente quer realmente Persuadir, convencer Entendendo que aquilo que nós Queremos ou desejamos É o mais importante para aquela pessoa Muitas vezes, o desafio está em como despertar nela Esta realidade, essa verdade Ou mesmo essa necessidade Eu digo por, assim, coisas do dia a dia, né? Esse tempo atrás, um pessoal Falava, padre, convida o povo para tal coisa E aí eu falei A gente convida Mas, às vezes, o convite que está sendo feito Não está atingindo as pessoas Porque no convite estava lá É Evento tal Dia tal E o preço é tal Eu falei Talvez Isso não vai Interessar as pessoas Mas, você pode dizer a mesma coisa Por exemplo, dizendo É Vem aí uma oportunidade Que você não pode perder A coisa já muda Depois, você pode dizer Esse encontro Poderá transformar a sua vida Para sempre Opa Aí a pessoa já Que encontra esse E aí, depois, você apresenta Então, tudo vai Muitas vezes De como a gente Passa E sem mentir Não é questão de mentir De não Porque realmente Era um evento De transformação Do coração das pessoas Mas aquilo não estava Explícito no convite Estava ali data Preço Quem quiser que venha Quem se interessa Por isso E as pessoas Perdem oportunidades Porque não sabem Comunicar Coisas boas Que agregam A vida das pessoas Então É um pouquinho Essa história, né Que isso sirva Para nós Também, né No dia a dia Da nossa vida Na nossa vida De igreja Veja Nós temos Os maiores tesouros Que Deus nos deixou Mas às vezes A maneira Que a gente Passa isso Para as pessoas Não cria nelas A expectativa O desejo O interesse E é isso Que nós Realmente Precisamos Compreender Não é verdade?